Na verdade, eu penso da seguinte forma, eu gosto de deixar as pesquisas para os jornalistas, marqueteiros, esse pessoal especializado. Se você lembrar, em 2014, houve pesquisa para deputados federais, e eu não apareci em nenhuma delas. Jornalistas, políticos fizeram um bolão e colocaram o nome dos 17 deputados federais eleitos. Nenhum colocou o delegado Valdir. Então eu fico muito feliz que hoje eu apareça nas pesquisas. E algo que me chama muita atenção é que há poucos dias nós tivemos uma fraude gigantesca na Saneago. Se nós tivemos a Lava Jato com a Petrobras em Brasília, nós tivemos aqui em Goiás a Saneago, uma mega operação. Eu li os detalhes da denúncia. E o candidato do governador subiu nas pesquisas. Eu não acredito que o eleitor, neste momento que nos assiste, vai votar em partidos que, em um caso muito recente, de corrupção muito forte. Então eu deixo os resultados para o dia 2 de outubro, e aí nós vamos ver qual que é a real pesquisa. Então eu deixo os resultados para o dia 2 de outubro.